Desculpe eu ter que falar assim sussurrando. É que só agora essa coisa fofa conseguiu dormir. E olha que não foi fácil, viu? Mas ainda bem que encontramos fraldas Baby Mania. Com elas, nosso bebê tem a proteção de uma absorção mais confiável. Assim, as irritações e o desconforto dão lugar a uma pele sempre sequinha. E a nossa noite com sono volta a ser uma noite de sonhos. Fraldas Baby Mania. A mania higiênica do seu bebê. Fraldas Baby Mania.